Com relação às estruturas lógicas, julgue o item subsequente. A proposição, se Paulo está mentindo, então Maria não está mentindo. É equivalente à proposição, se Maria está mentindo, então Paulo não está mentindo. Aí entra a ideia de equivalência lógica do C então. Quando falamos em equivalência lógica do C então, já é automático, temos duas. Equivalência lógica do C então. Temos duas. A primeira, nega tudo e depois inverte. Mantenha o C então na frase, nega tudo e depois inverte. A segunda regrinha de equivalência é a regrinha do Neymar. Nega a primeira parte ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Só que aqui ficou muito claro que ele usou a primeira regra, porque ele manteve o C então na frase. Agora eu tenho que verificar se ele utilizou a primeira regra corretamente. O que diz a primeira regra? Nega tudo. Então vamos lá. Paulo está mentindo, vai ficar Paulo não está mentindo. Maria não está mentindo, vai ficar Maria está mentindo. Só que passei equivalente e tem que negar e inverter. Agora vamos lá. Invertendo aqui a parada. Vamos ver se bateu certinho. Se Maria está mentindo, beleza. Então Paulo não está mentindo, beleza. Então ele fez a equivalência de forma correta. Ele usou a regrinha corretamente. Se ele usou a regrinha corretamente, esse item na nossa prova estaria o quê? Certo. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.